e sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal todo mundo ligatório tá escuro aqui porra Jorge meu Deus não vai no escuro minha mão mas o que aconteceu que tu começou o vídeo assim já começando o papo é porque agora eu não faço mais dancinha sério não eu abandonei a dancinha não quer fazer dancinha vai faz aí mas aí ela já mostrei que não era para mostrar não era para mostrar mas eu mostrei não dá nada não era para mostrar se ele é o intuito do vídeo esse vagabundo tá mas eu ia dar mais rolado ganhar tempo de vídeo é confiança não tem que jogar na cara para trás tem que jogar na cara jogar na cara o que eu tô levando dinheiro para esse menino falou que ia dar e para mim era para vídeo isso era para vídeo não isso foi a mulher dele família deixa eu explicar para vocês está acontecendo aqui hoje fizeram uma surpresa o Jorge fez do nada esse ser botar na minha frente é surpresa em cima de surpresa ele fez uma surpresa para mim é ele fez uma surpresa para o Jorge e para o Jonathan né e aí o Jorge fez uma surpresa para mim com essa peste e aí que voltou só que assim aonde você vai morar aí que vai ter que arranjar lá porém eu vou ficar lá no caso do Jorge vai fazer um puxadinho já ou aquela casinha de cachorro que a gente achou ali baratinha né 190 mil cabelo dentro do quarto do carro não tá bom mas eu tava pensando em ele ficar lá em casa e dividir o quarto com a mão não 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 dividir o quarto com a mão então assim família já que o Fábio tá aí de volta eu vou fazer um agrado hoje vou levar ele para comer o que o que você quer comer meu querido para qualquer coisa que tu queira comer que hoje é fora é ele escolhe que ele não mostra a cara do meu vídeo eu sou teu primeiro filho vai fazer isso comigo foi o único que que você quer comer que que tem lá onde que eu morava que não tem que que nada que que não tem tem nada lá nada lá só tem mato abóbora abóbora você comeu meu Deus também aprende esse com quem com o janta né o janta falou que era para mim refugiar certinho meu Deus do céu quer ver só vou mostrar um negócio para vocês aqui ó ai meu Deus cuidado que você possa mostrar o telefone do janta eita não tô gravando a cara do abençoado calma deixa eu só mostrar um negócio eu vou mostrar tem coisa tem coisas ilícidas não não aqui não tem só tem nessas conversas minhas e do janta aqui caderno vocês estão estudando né não é ali ele me provocando para ir no canecão olha a neguinha olha aqui até a neguinha até a neguinha está na conversa não mas eu tenho que mostrar cadê pô eita minha mãe está me ligando agora não ai mamãe olha aqui que eu mandei para ele mandei para ele a abóbora das antigas tinha mais bunda olha por isso que eu falo é sempre abóbora tá o que você quer comer? não se liga por mulher abóbora é essa mano eu quero comer um Burger King pronto falei não quero mais saber nossa sério? é um Burger King? é um Burger King nossa senhora nossa me deu ó água na boca? então bora vamos não eu vou comer um Burger King não eu quero comer também tô com fome acho que eu não vou comer é eu que vou pagar vou bancar todo mundo pegar aquele combo quase todo mundo só porque eu sou diferenciado eles vão me pagar bora eu sei que eu sou seu filho preferido né Anthony vou levar o meu filho preferido para comer o Burger King matar a saudade e lá eu gravo mais para vocês bora lá chapaça bora pedir o que vocês vão comer pegar o lanche né é Anthony vai comer também Jorge? é eu vou comer um Burger King pega um bem grandão eu quero uma batatinha não quer comer oi tu não falou que ficou com vontade do bagulho? não eu queria tu falasse que tu ia pagar não eu vou pagar o senhor é na mão o senhor é na mão o senhor é na mão ó aqui ó tá lá eu tenho uma batatinha frita grande para mim para ti tá pode ser ó só que assim ó presta atenção não escuta 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 vai lá pega esse cartão paga o nosso pedido de todo mundo menos o do Anthony que o do Anthony já tem 16 anos ele vai pagar o dele sozinho é mas tem que pagar porque eu sou o favorito tá ligado? pegou a visão? é anotado pode ser anotado mas tu tem essa calvice ó chega olha o fiasco para ó a briga pega essa torce que tem aqui ó sério vai lá você vai puxar a testa o tamanho da testa vai lá ver o que você quer o que você tá olhando aí vai lá Fábio ele tá aprontando alguma coisa ó paga o teu eu não vou apagar o teu ah me fala a senha tá vamos falar eu sei a senha eu vou me falar não vem cá que a mamãe vai falar no ouvidinho vem cá vai fazer isso ele vai pagar o dele você pega uma batatinha grande pra mim vai cara é sério que você vai fazer isso deu pra dar o meu com certeza claro é o mínimo é o mínimo vai lá e vai e detalhe já vai pra fila é rápido que eu não vou ficar te esperando é tá bom eu tenho meu cartão eu tenho meu dinheiro é é não ele vai pagar o cartão não já não já é animal ah 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 oh mas tu pagou só o nosso né nossa ô Jorge olha essa tua bola aí que o bagulho viu ô não dá pra ele ele quer ver que não não nossa a bola salgada ah sério? hum 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 sério não? hum 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 muito bom vai tomar teu shake hum hum eu te dou uma batatinha se eu rolar eu peguei a maionese que eu tipo boa né muito boa ela tá comendo né vai vira a mão aqui você que é desumilde você deveria ter pagado de todo mundo o mínimo porque eu não queria nem pagar nossa fila dá um pedacinho por favor não cai nada dele dá um pedacinho nossa não deveria ter dado nossa olha ali o cara veio trazer o milkshake dele na mão ele não merece ele não merece não deveria ter trazido tinha que ter chamado ele lá desculpa mas eles botaram muito sal né tá de engasgar de sal meu divino agora nossa nossa deve estar bom ô filho vai ô filhinho querido vai lá pegar a maionese pro tipo não ele tá ele tá descansando agora ele está se alimentando ele tá cansado ele tá viajando ele veio dentro de uma caixa tadinho ô Jorge leva esse aqui lá contigo e deixa esse aqui comigo tranquilo olha só o tamanho só pra encomorar hum nossa muito bom ó eu vou mostrar agora porque que esse aqui é preferido do que esse aqui quer ver? o leão o leão o leão o leão o leão o leão dá uma partida pra mamãe ele dá de cara entendeu? eu sinto perdão fica essa gola hum você não tá de dieta? dá um pouquinho meu homem o que que você vai mudar em droga? tá vendo o que que é preferido? viu só a diferença? mas ele é adotado por isso porque ele é preferido eu vou fazer um vídeo falando da minha mãe rastando o cabelozinho não, mas não briguem é sério não quero que vocês briguem vocês sejam amiguinhos você tá falando tem garagem? tá tem que deixar bem grande tem que ter um carro um cria tá santo pra ele santo pra você também sabe não? fiz é isso aí é isso aí não terminar o vídeo era só pra mostrar que o favorito voltou nos dois não você vai ter que escolher já tá escolhido entre eu e ele eu já escolhi ele ele me esbrilhou me dá comida eu vou ver não tenho certeza que é assim tem um barulho da reta hum é bom é bom eu também quero você vai falar é bom você tem certeza que vai escolher ele e agora eu vou fazer uma primeira badá que a gente também vou roubar ele de Jorge para gravar porque era no referido eu tento sequestrar a gente está lá em casa eu vou devolver esse aqui eu acho ele não sabe ele não sabe não, meu Deus eu tô vendo é tão grande é não 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 vai embora foi embora foi embora foi atrás dele não vai dar ruim não vai dar ruim não vai dar ruim é não vai dar ruim